Olá, eu me chamo Drino Vaz e aqui eu falo sobre como aprender costura do zero até as suas primeiras peças. Então, se você é iniciante na costura ou tem esse sonho de aprender mais sobre costura, você tá no lugar certo, eu tô aqui pra te ajudar. E pra ser mais específica, eu te ensino a costurar do zero bolsas. Bolsas com a sua máquina doméstica. Sim, e o tema do nosso vídeo de hoje são os aviamentos. Mais especificamente, os aviamentos que a gente tem à disposição pra fazer a costura das nossas bolsas. E pra começar, eu queria te falar sobre o que são os aviamentos. Bem, os aviamentos, eles são um tipo de material que a gente usa na costura e que servem pra enfeitar as nossas peças ou pra complementar elas de alguma forma, um fecho ou alguma coisa do tipo, uma alça, um regulador de alça, esse tipo de coisa. Ou elas também podem ajudar a dar uma estrutura melhor, um caimento melhor, um acabamento melhor pra aquela peça. Então, todos os materiais que têm esse propósito, eles são chamados de aviamentos. Certo? E quando... tem uma coisa interessante quando a gente pensa nos aviamentos especificamente pra costura de bolsas, é que eles costumam, mesmo a gente tendo uma variedade muito grande de aviamentos, os aviamentos que têm essa ligação com as bolsas, eles são bem menores. E quando eu falo isso, eu me refiro aos aviamentos que são indispensáveis, né? Eles são muito menores, existe uma pequena quantidade. Eu acredito até que se você quer mesmo costurar uma bolsa, talvez a única coisa que seja extremamente necessária seja você ter o tecido, linha e a máquina de costura. Muitas vezes as bolsas são muito simples e a gente não precisa tanto assim dos aviamentos. Mas é lógico que eles são importantes. E também por isso, eu trouxe aqui esse assunto pra apresentar pra vocês alguns dos aviamentos. E eu fiz isso como? Como eu pretendo fazer isso? Eu vou te apresentar vários tipos de aviamentos. E aqui eu dividi eles em vários eixos diferentes, né? Porque tem uma diferenciação dentro do grupo de aviamentos. A gente já selecionou os aviamentos direcionados pra costura de bolsas. E aqui eu fiz uma outra divisão, colocando eles em grupos diferentes. Então, o primeiro que a gente vai falar são sobre as ferragens. As ferragens que a gente usa quando tá fazendo uma bolsa. As mais comuns, vamos começar a falar sobre as mais comuns, que são as meias argolas. Essa meia argola aqui é fácil, né? De perceber por que que ela tem esse nome. Elas são feitas de ferro e por isso são ferragens. Mas a gente também consegue encontrá-las nesse formato aqui. E elas servem basicamente pra gente fazer uma ligação da alça da bolsa com a bolsa, propriamente. Então, boa parte das vezes a gente prende essa meia argola aqui na bolsa. Pode ser embutido ou dessa forma, que foi mais externo. E depois coloca a alça. Aqui tem uma versão, né? Dela colocada de forma mais embutida. E aí foi usada, inclusive, elas são importantes, principalmente quando a gente quer fazer uma bolsa que tem alça regulável. Ou esse tipo de coisa. Ou então uma alça que você quer que seja removível, né? Mas, quando a alça é regulável, isso traz, inclusive, pra outra ferragem. Que é o regulador de alça. Esse é um tipo básico. E aí é uma coisa a acrescentar. Tanto as meia argolas, quanto os reguladores de alça, eles têm que ter uma largura adequada pra largura da alça que você vai usar. Então, se a alça que você vai usar é de 3 centímetros, tem... Você vai precisar de reguladores de alça e meia argola, né? Dessa mesma largura, né? Adequado pra essa largura de alça. E esse é um requisito que você pode usar pra buscar essas ferragens quando você precisar adquirir elas. Outro ponto é que essas aqui minhas, elas são prateadas. Mas, existem de pelo menos 3 cores, 3 tons diferentes, né? Tem essa mais prateada, tem a dourada e também tem aquela, uma de ouro velho, que é mais ou menos esse tom aqui. Um tom que é similar ao bronze ou algo do tipo. Então, uma dica a mais aqui pra ti é que se você decidiu fazer uma bolsa e que você percebeu que vai ser necessário acrescentar esse tipo de aviamento, É interessante adquirir ele em grande quantidade e, se possível, que você adquira logo de cores similares, né? De todos eles da mesma cor. Pra que não tenha ali uma incoerência, quando você for fabricar a sua bolsa, de ter uma meia argola prateada, um regulador de alça dourado. Eu acredito que isso não vai contribuir muito pra estética da sua peça. Mas, sim, outro ponto a se falar em relação a esse tipo de ferragem é que ela pode, sim, ser opcional. Na verdade, ela é um tipo de aviamento opcional. Por quê? Ela só vai ser necessária quando você for usar, você precisar de uma alça que seja regulável ou quando você quiser uma alça destacável. E, inclusive, quando a gente precisa de uma alça que seja destacável, também isso acrescenta um outro aviamento, que são os mosquetões. Esse tipo de ferragem aqui, que também está no grupo de ferragens. E aí, vale ressaltar também que os mosquetões é ideal que ele tenha uma largura adequada pra espessura da tua alça. E também que ele tenha uma cor similar à cor de ferragem que você está usando em toda a tua peça. Mas, sim, só pra ressaltar, todas essas ferragens, elas são opcionais. O que vai trazer à tona a necessidade delas é a tua decisão de ter uma alça regulável, uma alça removível ou algo do tipo. Além desses tipos de aviamentos, a gente também encontra esses aqui que são plásticos. E aí, vai de você decidir se prefere um que seja plástico ou que seja de ferro. Enfim, é uma decisão nossa. E aí, esse tipo de aviamento aqui, que é como se fosse um fecho, ele te permite também fazer uma certa regulagem de alça e tudo mais. E desconectar a alça, abrir ela. Dessa forma aqui. E aí, a gente prende um lado da alça aqui, outro aqui e faz essa regulagem. Além disso, pra combinar, como eu falei, né? Existe o regulador de alça de plástico, que é mais ou menos dessa forma aqui. E ele varia. Você pode encontrar um que caiba exatamente na largura da sua alça. Isso é muito importante porque, por exemplo, uma coisa engraçada é que eu precisava de um regulador de alça de 30 milímetros. E aí, quando eu fui comprar, a pessoa que me vendeu disse que tinha. Disse que era de 30 centímetros, mas quando ela me entregou, me entregou esse daqui, que tem um espaço só de 20 milímetros. Então, eu acabei tendo um regulador de alça que não me serve tanto assim, porque a maioria das alças que eu uso são de 30 milímetros. Além desse tipo de ferragem, também tem umas ferragens que são complementares, né? Que elas são necessárias. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Que são os cursores de zíper. Dependendo do tipo de zíper que você decidir usar, você vai ter que adquirir ou não um cursor para usar ele. E aí, existem vários tipos de cursores de zíper. Esse daqui é mais enfeitadinho, tem essa florzinha na ponta. Ele, assim como as outras ferragens, varia na cor. Então, esse daqui é de ouro velho, esse daqui é preto e é daquele mais básico, mais simples, que a gente conhece e vê nas bolsas, né? E tem outro ponto em relação a eles. Dependendo do seu zíper, e o zíper ele tem uma certa variação de tamanho, você vai precisar de um cursor que seja adequado para aquele zíper. Então, esse é um ponto que deve te chamar a atenção, né? Que você deve estar consciente, para que você não erre na hora de adquirir esse tipo de aviamento. Agora, eu tenho outros aviamentos aqui que estão incluídos nas ferragens, mas eles estão quase que completamente opcionais, né? Depende muito da peça que tu vai fazer, para que você precise usar eles. São os botões de pressão, que são, vem várias pecinhas separadas, para que você possa aplicar com o auxílio do seu balancinho, né? E das matrizes adequadas. E os rebites, que são duas pecinhas que a gente usa normalmente para fixar, ou até para reforçar um pouco a fixação das nossas coisas, de algumas peças da nossa boca. No caso aqui, é um exemplo. Eu usei, ao invés da costura para fixar a alça, eu usei os rebites. Dois deles, para fixar. E aí, o rebite, assim como todas as outras ferragens, eles também têm essa variação de cor que você pode escolher, e o ideal é que você concorde, né? Nessas peças. Como a gente vê aqui, eu acho que é mais fácil entender e vendo. Olha, eu tenho três ferragens diferentes aqui, nessa alça. O rebite, no caso seria a meia-gola, mas aqui eu também chamo de passador, né? E o regulador de alça. Então, eu tenho esses três ferragens. Imagina, se esse daqui fosse de ouro velho, esse dourado e esse prateado. Ficaria uma bagunça. Então, como eu já tinha adquirido aqui, desde o início, quando eu comecei a aprender sobre costura, peças todas prateadas, eu fui adquirindo as outras, concordando com isso, para que eu não tivesse que comprar tudo de novo, né? Mais uma quantidade de coisas. Enfim. E como eu falei, esses tipos de aviamentos, a gente usa com o auxílio de um instrumento que vem com algumas matrizes e a gente usa para aplicar essas peças. Então, outro ponto sobre os aviamentos, o aviamento do rebite, né? É que esse daqui é um número 3, mas existem deles maiores ou menores para que você possa usar com peças maiores ou menores, dependendo da tua necessidade. Além disso, outros aviamentos que estão incluídos nas ferragens, que são, de certo modo, dispensáveis, mas que você pode escolher usar, é o ilhóis ou os botões de pressão maiores, botão de ima, que tem um acabamento de rebite. Esse tipo de aviamento também está incluído nas ferragens e você pode simplesmente decidir usá-los ou não, né? Essa é uma escolha sua e não é tão obrigatória assim. Agora a gente vai passar para um outro tipo de aviamento, que são as alças. Eu tenho um vídeo aqui falando só sobre isso, só sobre as alças e cada tipo delas, então eu não vou me prolongar muito falando sobre elas, mas as alças, elas são um aviamento muito necessário e ajudam muito. Mas, se você quer fazer uma bolsa e não tem alça pronta na sua casa, não tem ou não está tão fácil encontrar, você pode sim fabricar a sua própria alça usando o tecido que você vai usar para fabricar a sua bolsa. E aí, nesse vídeo que eu falo sobre as alças, eu te digo detalhadamente mais sobre cada tipo de alça pronta e como você pode fazer para fabricar a sua própria alça. Além disso, coisas que também são aviamentos são as linhas e as agulhas que a gente usa na costura. E quando se trata de costura de bolsas, eu te recomendo que as tuas linhas sejam mais grossas. E essa linha mais grossa a gente encontra com o nome de linha de pêsseponto. E aí também, dentro dessas linhas de pêsseponto, tem uma variação, que essa daqui é a número 60, tem... 60 não, 80, e tem uma outra que é número 50, que é mais grossa. Então, quanto menor o número, mais grossa é a linha. E eu te recomendo que você use linhas com... desse tipo de espessura. Também existe uma outra linha que é mais resistente, inclusive mais resistente do que essa linha de pêsseponto, mas ela não é muito recomendada que a gente use na máquina doméstica, porque ela é tão resistente ao ponto de não romper de modo algum. Então, se você começa a usar ela na máquina doméstica e coloca ela na bobina, e caso você tenha algum problema com a bobina de prender a linha e tudo mais, ela pode acabar dando defeito na sua máquina e a gente não quer isso. Então, é melhor evitar. A linha de pêsseponto substitui ela muito bem e deixa o seu trabalho muito bom. E quando eu falo assim, olha, usa a linha de pêsseponto, é porque quando a gente vai costurar bolsas, normalmente, mesmo que o tecido não seja tão fino, você vai acabar passando ele por um processo que vai deixar ele mais grosso. E quando a gente faz isso, se a gente tentar usar uma linha que a gente usa normalmente só para fazer roupas, roupas que têm um tecido leve, essa linha não vai ser tão forte e em algum momento ela pode acabar rompendo. Então, por isso, eu te recomendo que você use linhas de pêsseponto como essas. E essas linhas a gente encontra tanto nesse tubo grandão quanto naquele menorzinho também. Tá certo. Mas agora a gente vai falar de um outro tipo de aviamento, que são os zíperes. E os zíperes, eles são um tipo de aviamento complementar, né? Que te auxiliam na hora de fazer um fecho de bolsa e tudo mais. Ou então de fazer um bolso, esse tipo de coisa. E existem pelo menos dois tipos de zíperes que a gente tem à disposição. O zíper pronto, que é esse tipo aqui, mais ou menos. E aí dentro do zíper pronto, você tem tanto esse zíper de ferro quanto o zíper de nylon, que é mais comum de a gente ver em roupas. E eles têm uma limitação em relação à costura de bolsas. Porque eles já vêm com um tamanho específico, e na maioria das vezes que a gente vai costurar bolsas, a gente não tem uma ideia certa, né? De qual o tamanho de zíper que a gente vai precisar. Não antes de começar a fazer a bolsa. E principalmente quando a gente ainda está aprendendo, né? E quer fazer, digamos, diversificar um pouco essa coisa de tamanho de bolsa. Então o zíper pronto, ele acaba limitando a gente em relação a isso. No entanto, a gente tem um zíper que é muito interessante e é muito usado na costura de bolsas, que é esse daqui, o zíper de metro. E esse zíper, como o nome já diz, ele vem, a gente compra por metro, em grande quantidade. Um outro ponto em relação a ele é que se tu for comparar o preço de um zíper que já vem pronto, já vem todo no tamanho certo, com o cursor e tudo mais, esse daqui é muito, tem um valor muito mais alto do que esse daqui. Então tem mais isso, né? Para contribuir, para a gente preferir o zíper de metro. Mas um ponto em relação ao zíper de metro é que ele não vem com o cursor. Então você vai ter que comprar em separado aquela ferragem que eu te apresentei, ali, do cursor, que combine com o tamanho do teu zíper e colocar quando for usar. Aplicar ele, encaixar ele aqui, o teu cursor, para te poder usar no teu zíper. Certo? Além disso, o zíper de metro, ele tem uma grande variedade de cores e aí a gente, por ter um valor mais acessível, a gente pode ter várias cores, mas se tu preferir, não ter certeza das cores que tu vai usar, eu, uma dica que eu posso te dar é que você use um zíper, tenha em casa, melhor dizendo, um zíper bege e um preto. E isso já vai te ajudar muito na maioria das peças que você for fazer, for construir. Outro ponto em relação a isso, que, como eu falei, é o tamanho, existe uma variação de tamanhos de zíper, e por isso você deve observar também a variação do cursor, do tamanho do cursor, é que o zíper mais comum de a gente usar na costura de bolsas é o zíper número 6, que é esse daqui. Ele se adequa muito bem para a costura de bolsas, mas além dele existe o número 3, que é menor, e o número 10, que seria um zíper mais largo, bem maior, e eu acredito que ele se encaixa melhor quando a gente está fazendo mochilas mais robustas, esse tipo de coisa. Agora a gente vai para um outro ponto que são alguns aviamentos que eu acredito que são completamente opcionais, não são indispensáveis, eles são opcionais para você quando está começando a costurar, que é o viés pronto. O viés pronto ele vem mais ou menos dessa forma e é uma tira de tecido cortada em viés que tem uma certa elasticidade e um acabamento para que a gente use para dar acabamento nas nossas peças. Aqui eu tenho esses dois tipos, esse que é um viés de gorburão, que ele não tem dobra, o acabamento dele é feito aqui na borda mesmo, um acabamento mais simples, e esse daqui, que é de tecido de algodão. Então, o viés, eu diria que ele é opcional porque você pode, quando se trata de bolsas, a gente pode simplesmente decidir fazer uma costura embutida e aí isso torna muito desnecessário o uso do viés. Então, se você preferir, tomou essa decisão, chegou a um ponto de tomar essa decisão de não querer fazer acabamento com viés, você não precisa tê-los. Eles são, sim, um tipo de aviamento que é opcional. Mas, o viés, além dele te auxiliar para dar acabamento, ele também pode servir para que você enfeite mais a sua peça, coloque algum detalhe nela. E ele pode ser feito com o próprio tecido que você já tem em casa. Então, isso não mostra mais ainda o quanto ele pode ser dispensável, opcional, porque você, quando decidir usá-lo, pode fazer o seu próprio viés. Olha, essa peça aqui é um exemplo disso. Eu estava precisando de um viés, os viés que eu tenho em casa prontos, eles não serviam para mim. E aí, eu fiz com o meu próprio tecido um viés e apliquei aqui ao redor de toda essa peça. Mas, como eu falei no início, quando eu estava te falando sobre os tipos de aviamentos e a finalidade de cada um deles, também eu te falei que alguns servem para melhorar a estrutura das suas peças. E nas bolsas, a gente precisa muito disso. E esse tipo de aviamento, eu acredito que, na maioria das vezes, ele não é indispensável. E não deveria ser opcional, porque eles melhoram muito o acabamento das nossas peças e o caimento delas. E aqui, eu tenho dois tipos para te apresentar, mas dentro de cada um deles, existe uma grande variedade. Então, o primeiro deles é a entretela. A entretela é como se fosse um papel, um TNT, que, dependendo do tipo que você compre, ele pode ser mais grosso, mais fino. Existem entretelas de malha, que parece mais um tecido, ao invés de um papel. Mas, na costura de bolsas, eu uso mais a entretela que parece com papel, mas você pode, sim, decidir usar mais a entretela que parece com tecido. Mas, elas cumprem bem uma função de dar uma certa estrutura para a peça, para que ela não fique molenga demais. Porque, mesmo os tecidos mais grossos, dependendo do tipo de bolsa que você vai fazer, ele pode ficar tão molenga ao ponto de não dar um formato adequado para a peça. Então, a entretela, ela ajuda muito nesse ponto. Um outro ponto, um outro tipo de estruturador, porque esses aviamentos estão dentro do grupo de estruturadores das peças, são as mantas. Essa daqui é uma manta R2. E aí, a gente, eu uso elas mais para estruturar os tecidos que são mais finos, como o tricoline, ou outro que seja similar, tem uma espessura similar do tricoline. Mas, também dá para estruturar tecidos mais grossos com a manta. Tudo depende da sua disposição de fazer, de passar eles aqui na máquina. Mas, porque, claro, né, se a gente acrescenta uma manta mais grossa a um tecido que já é grosso, naturalmente, a gente vai ter um resultado de camadas mais grossas para serem costuradas e isso dá mais trabalho. Mas, isso não torna a manta dispensável ou uma coisa, um tipo de aviamento que seja ruim para a gente usar quando está costurando bolsas na máquina doméstica. Na verdade, não. Ela é muito adequada. e é muito interessante porque ela dá um efeito de, além de estrutura, uma certa fofura para as peças. Inclusive, essa peça aqui, eu estruturei com a manta. E, se vocês puderem ver, ela dá esse relevo aqui que é muito interessante, além de dar estrutura, né, permitindo que a bolsa ou a NCC tenha esse formato mais certinho. além disso, uma outra característica dessas mantas é que elas, essa R2, ela vem com uma resina que é como se fosse uma cola que é ativada com calor dos dois lados. Então, você consegue fixar o tecido para dar estrutura nele dos dois lados. Também existe a manta R1 que você consegue usar essa resina só de um lado e outras mantas que são mais grossas e que não tem cola. Simplesmente não tem cola, mas a gente consegue usar elas só fixando o tecido em cima delas e fazendo um quilte como eu te mostrei aqui nessa peça, né. Mesmo que seja muito simples, mas ele auxilia para que a gente fixe e dê uma certa estrutura para a peça. Quando se trata de bolsas, né, para ser bem específica e te deixar bem claro qual seria a manta que eu te recomendaria, seria essa R2. Eu acredito que ela é a mais usada. É R2 de 100 gramas, né, porque também existe uma variação na espessura, tem umas que são bem mais grossas. Então, essa de 100 gramas é ideal para que a gente use na maioria das costuras de bolsas que a gente vai fazer. E a entretela também com cola, gente. Eu esqueci, quase esqueci de dizer. Olha, se você perceber tem um certo brilhinho aqui, de um dos lados, é porque tem uma resina também que torna essa entretela colante, né. E aí a gente pode usar no tecido. Alguns, esses são a maioria dos aviamentos que a gente usa. Além desses, também, eu ia quase esquecendo, quando a gente fala de zíper, a gente pensa mais nos fechos de bolsas. E também tem uma outra opção para fecho de bolsa que é um aviamento e está incluído ali nas ferragens, que são os botões de imã que não tem o rebite. Eles são só encaixados ali, a gente tem um procedimento de encaixe e eles têm uma variação de tamanho. Tem esse, que é um pouco maior, mas a gente encontra deles menores e tudo vai do tamanho, depender de você e do tamanho da peça que você vai fazer. Além desse tipo de coisa, a gente também pode usar o velcro, os velcros como um tipo de aviamento que vão auxiliar a gente a fechar nossas bolsas. Dependendo do tipo de bolsa que você estiver fazendo, olha, como por exemplo aqui, essa daqui eu coloquei um botão de imã. Mas, seria muito simples também usar um velcro aqui e ele seria muito útil. Então, o velcro pode ser uma opção para que você faça o fecho das suas bolsas. Mas, aqui, eu acredito que eu apresentei a maioria dos aviamentos que são, que estão disponíveis para que a gente faça as nossas bolsas. Mas, o que eu queria deixar bem claro é que, dependendo tudo, os aviamentos eles são necessários, mas, tudo depende do tipo de peça que a gente vai fazer. Mesmo nas bolsas, tudo depende do tipo de bolsa que você vai fazer. Então, se você, por exemplo, vai fazer uma bolsa de alça de mão, que é mais usada aqui no ombro e tudo mais, é a chance de que você não vai precisar das ferragens como passador, meia-argola, regulador de alça. Mas, você vai precisar da alça e pode acabar precisando dos rebites. Então, tudo depende do tipo de bolsa que você vai fazer. E, se você não tem a possibilidade de adquirir alguns dos aviamentos, esse também não é um motivo para você parar. o importante é que você conheça os tipos de aviamentos que estão à disposição e que você pode usar para que, em algum momento, durante o teu aprendizado, você acabe usando eles como um complemento, como uma coisa que vai acrescentar à tua peça. Mas, na fase de aprendizado, o importante é que a gente treine. Então, se você não tem aviamentos, tenta fazer uma peça que exija menos aviamentos ou nenhum aviamento, como eu te falei no início. Existem algumas bolsas que a gente consegue fazer sem usar praticamente nenhum aviamento. Mas, isso é algo que a gente deve ter bem claro na mente para que a gente não pare, para que você não chegue naquele ponto de dizer eu queria fazer aquela bolsa, mas eu vi e ela precisa disso, daquilo, daquilo e eu não vou fazer. Então, eu decido parar. Não faça isso, evite isso. Se você se depara com um modelo de bolsa que você quer fazer, mas não tem todos os aviamentos, você pode tomar a decisão de fazer outras escolhas, de escolher modificar um pouco aquela peça e deixar ela mais simples para que você consiga fazer só usando o tecido, a linha, agulha e máquina de costura. Outro ponto que eu também queria falar aqui que eu acho que é interessante falar é, olha, quando eu fiz uma das minhas primeiras peças de bolsa na costura, eu não conhecia o zíper de metro. Então, eu usei o zíper pronto. O zíper pronto era maior do que eu precisava e aí eu, mas aí no fim das contas eu consegui dar um jeito e adequar ele. Não tinha meia argola e eu precisava e eu não tinha viés também e acabei precisando, percebendo que seria necessário, mas tudo isso foi se adequando. Eu usei um viés do próprio tecido e acabei deixando a meia argola como um item dispensável. e tomando a decisão de não fazer uma alça. Então, esse tipo de pensamento que eu queria que você tivesse claro de que os aviamentos existem, eles nos ajudam muito e eles acrescentam muito nas nossas peças, eles podem melhorar muito as bolsas que a gente faz, mas de nenhum modo eles são extremamente indispensáveis, principalmente quando a gente está num processo de aprendizado. tá certo? Bem, então eu vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado, ter acrescentado aí no teu processo de aprendizado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.